Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é uma faxina no quarto do filho. Vamos trocar os móveis, vamos trocar de lugar. Ai gente, esse cabelinho aqui me irrita. Vamos trocar de lugar os móveis, vamos dar uma boa limpada, vou trocar aqui o guarda-roupa, vou mostrar pra vocês depois certinho. Então, antes de começar esse vídeo, eu acho que aquele gostei, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, pra ver mais vídeos aí no canal, tá bom? Então, eu já tirei as coisas de cima do guarda-roupa. Tá uma naquia. Eu vou trocar, vou tentar sozinha, gente, tirar esse guarda-roupa aqui do Isaac, colocar nessa parede aqui e a cama do outro lado, que ele mandou mudar. Então, vou fazer o gostinho dele e vou estar mudando pra ele. Eu vou tentar arrastar, gente. Se eu não conseguir, eu vou ter que esperar meu marido chegar à tarde. Então, eu vou começar aqui organizando essas coisas, os cadernos do Isaac eu vou jogar fora, que não usa mais. Então, eu vou começar aqui na organização. Então, eu vou começar aqui. Então, eu vou começar aqui. 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 Prontinho, gente. Prontinho, gente. Troquei de lugar. Consegui fazer essa mudança aqui no quarto do Isaac. Agora, eu vou fazer essa mudança aqui. Agora, eu vou tentar gravar pra vocês de pouquinho em pouquinho, tá bom? E aí, eu vou fazer essa mudança aqui. E aí, tá bom. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí